Olá, eu sou a Michele Félix e esta é a TV Nova de Gaze. Estamos aqui com o Danton do Estética Central, que é um projeto de novas mídias. O Estética Central é um projeto que já está no seu terceiro ano e a principal missão do Estética Central, eu diria que é a desmitificação da criação audiovisual, ou seja, mostrar para as pessoas que criar produtos audiovisuais, seja um clipe, um documentário, ou o que ela quiser, um filme, é mais simples do que parece. Quantos projetos vocês têm em mente? E fala um pouquinho dos projetos. Bem, o Estética Central, como já te falei, está no terceiro ano e a gente tem a intenção agora de desdobramento dele, de não ser apenas um festival, mas que ele seja também um projeto de mostra de audiovisual. A ideia de levar oficinas para outros lugares, além do nosso núcleo móvel. Então, o Estética Central é basicamente isso. A gente quer, agora nós criamos desdobramentos para que o projeto, ele leve mais esse conceito de criação audiovisual para as pessoas, além do festival em si, que acontece apenas uma vez por ano. A gente quer fazer ele, estender ele por mais tempo e por mais instituições, enfim. E como acontece cada projeto? Bem, o Estética Central, ele tem a duração de um mês, que é normalmente entre novembro e dezembro de cada ano. mais o desdobramento que a gente tem a intenção de fazer são oficinas que vão acontecer constantemente durante todo o ano. E quanto tempo duram essas oficinas e onde ocorrem? Varia de cada proposta, por exemplo, o Estética Central agora, ele são oficinas de apenas um dia, que a gente vai com o nosso núcleo móvel, que é um núcleo onde a gente tem câmera de vídeo, ilhas de edição e profissionais disponíveis para que os participantes criem vídeos, um tema livre, o que eles quiserem. E as oficinas, elas variam segundo o que a gente faça com cada projeto. Pode ser oficina de um mês, de seis meses, de um ano, com uma aula na semana ou duas, varia. Assim, a gente acaba se adaptando. Uma das características do projeto é que nós gostamos de nos adaptar segundo cada necessidade, segundo cada ocasião. Aí varia muito, assim, não é? Não existe uma coisa engessada, é assim ou não. A gente tem essa característica de metamorfose, digamos. Você acha que o Estética Central tem o poder de proporcionar uma nova visão de vida com os projetos? Bem, assim, eu me considero um pouco de exemplo disso, porque no primeiro Estética Central eu fui um participante, eu fiz um filme com a equipe. A partir disso, eu comecei a trabalhar com audiovisual, comecei a trabalhar numa produtora. No segundo projeto do ano passado, eu vim trabalhar no projeto como editor e esse ano eu estou trabalhando como produtor. Então, eu fui subindo na escala do projeto, desde participante à editora, agora eu estou produzindo. E, realmente, eu posso dizer que o Estética Central mudou minha vida, porque eu trabalhava numa coisa e acabei indo trabalhar no audiovisual por causa do Estética Central. E como é dividida a premiação? Bem, a premiação, ela tem dois prêmios de público, que são os mais votados pelo público, e tem prêmios também de curadoria, que são profissionais que trabalham no Estética e alguns profissionais convidados que avaliam os filmes que a gente coloca, que a gente seleciona para ganhar o prêmio de curadoria. E o que você achou da... você como produtor, o que você achou da TV Novo de Gaze? Eu estou conhecendo agora a TV Novo de Gaze e eu acho que é um projeto muito importante, porque, atualmente, a gente vive em uma sociedade que a expressão audiovisual é o... acho que é o principal tipo de expressão, acima da expressão escrita, a expressão de áudio, do rádio, é a que mais atinge pessoas. Inclusive, a própria internet, ela está se tornando audiovisual, assim, é um caminho sem volta. Então, a gente vive um mundo audiovisual atualmente. Então, a TV Novo de Gaze, com o audiovisual, é... fazendo... trazendo o audiovisual para esse mundo, é a possibilidade de dar esse... 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 esse formato de expressão para... 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 para os internos do D-Gaze. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos espectadores, nossos adolescentes do sistema. Uma motivação de vida, assim, para a gente. Uma motivação de vida. É... o que eu posso dizer é... Tenha um sonho, acredite e vá atrás, não importa o que se te dizer ao contrário. Só isso. Obrigada pela sua presença. A TV Novo de Gaze fica no ar. A TV Novo de Gaze fica no ar.